Um encontro com o jacaré provocou medo e boas risadas. Tu não falou que não é o jacaré? Dá ele aqui, dá ele aqui. O animal silvestre estava escondido embaixo do sofá de uma das casas deste conjunto habitacional do Parque Santa Clara, na região de Guaruns, em Campos. O surgimento do animal está dando o que falar na cidade e aqui na região onde ele foi encontrado, os moradores estão com medo de receber uma visita indesejada de um jacaré. E qual seria a sua reação caso desse de cara com um animal como esse? Eu simplesmente ia chamar a proteção do animal, né? Porque a gente tinha que apavorar dentro de casa, um jacaré embaixo da cama. Não é pensoso, Fih? Ficar assustada, né? Eu ia correr. Eu ficaria sem reação. Não sabia o que iria fazer. Só entra em choque. Gente, não sei. Seria de pavor total, porque eu ficaria apavorada. Simplesmente eu ia sair de casa e deixar ele lá e ir embora. E eu vim conhecer os dois homens que enfrentaram o tão temido filhote de jacaré. Foram eles, Fábio e Alexandre, vizinhos da família, que encontraram esse jacaré escondido embaixo do sofá. No primeiro momento, foi você, Fábio, que foi chamado por esse vizinho, que tomou um grande susto com o jacaré. Sim. O vizinho chegou lá em casa apavorado, com os olhos arregalados, parecia que estava desesperado, dizendo, tem um jacaré lá em casa. Aí a gente imaginou o que? Era um jacaré enorme, né? A gente foi pensando que era um crocodilo. Todo mundo com muito medo. Aí a gente levantou o sofá e o bicho estava lá no cantinho, quietinho. Não era um jacarezão, era um jacarezinho. Aí o meu amigo Alexandre foi, prendeu ele com a vassoura, a cabeça dele. Aí pegou ele pela cauda e pela cabeça e a gente buscou ajuda para saber o que fazer com ele. E estamos aguardando aí para alguém vir recolher esse animal aí, para a gente não estar sem saber o que fazer ainda com ele. E o Fábio também estava com medo, porque nunca tinha passado por uma situação como essa. E por isso ele pediu a ajuda do seu vizinho, que estava lá na casa dele, também nesse momento, do Alexandre. E você já passou por algo assim, então você teve destreza na hora de segurar o filhote de jacaré. Mas foi simples, né? Só com a vassoura, apanhamos ele pela cauda e pela cabeça, nos retiramos e estamos aguardando agora as autoridades vir apanhar ele. O indivíduo que foi encontrado, ele é um jovem, deve ter mais ou menos um, dois anos de idade, né? Está no período em que eles costumam procurar outras lagoas, outros rios para poder povoar, né? Para dispersar a população. E nesse momento que eles estão se deslocando, essa época do ano que chove bastante, que está até começando a ficar mais quente, é o momento que eles acabam encontrando, infelizmente, uma casa, uma estrada e a população se depara com esses indivíduos. Mas é um indivíduo jovem ali, de jacaré do papo amarelo, né? A única espécie que ocorre aqui na região, que estava simplesmente se deslocando entre uma lagoa e outra. E aqui na região as pessoas estão com medo de, de repente, se depararem com mais um animal, é isso? Sim, realmente. Onde está um filhote tem vários, né? Aí tem um casal, né, pastor Fábio? Estão com medo. Estão com muito medo de aparecer a mãe, o pai e quem sabe até os irmãos, né? O pessoal está apavorado, está com muito medo mesmo. Imagina você estar assistindo o Balanço Geral e parece um jacaré debaixo do sofá. Esses indivíduos, principalmente esses indivíduos jovens, desse tamanho, não oferecem risco para a população, né? Como todos os animais silvestres, eles vão tentar se proteger, se defender. Então, numa situação em que o animal está coado, que ele se sente ameaçado, ele pode fazer uma posição defensiva de ataque, né, digamos assim, mas não é um animal que vai perseguir, que vai correr atrás de alguém, como as pessoas costumam falar. É um animal que não oferece risco. Nessa idade, como é um animal um pouquinho mais velho, ele não está mais com a mãe, né? Os jacarés filhotes ficam ainda um tempo com a mãe, ali alguns meses, e ela protege esses filhotes, protege os ovos, mas não é o caso. Nesse tamanho, como é um bicho com mais de um ano de idade, ele já está por conta própria na natureza. O conjunto habitacional fica próximo a uma lagoa, que pode ser a antiga casa do pequeno jacaré. Praticamente é certeza, porque de onde mais viria? Porque só tem casa popular ao redor, e o único local pantanoso é esse local aí que a gente está vendo. Como o animal estava num cômodo da casa, o indicado é isolar aquele cômodo, tira criança, tira animal de estimação, gato, cachorro, e fica observando o animal e aciona diretamente o órgão responsável, seja a guarda municipal, seja o corpo de bombeiros, para fazer a remoção desse animal. Nunca tentar manipular, nunca tentar conter, prender esse animal, chegar com alguém perto para tirar uma foto de repente, ou olhar mais de perto, porque é nesses momentos que o acidente acontece. Preciso ter uma consciência de proteção, porque infelizmente ainda há uma caça que tem devastado, eliminado muito dessas espécies aqui na região. Aqui em campos não é tão comum o aparecimento de jacarés grandes justamente por conta da caça. São animais que são bastante visados para caça, infelizmente ainda são. E é muito comum ter essas situações em que quando a população se depara, tem o medo, esses animais acabam sendo abatidos mais por medo do que qualquer outra coisa. Então a gente tem que pensar que aqui em campos a gente tem muita lagoa, tem muita área verde, então é muito comum o aparecimento não só de jacarés, mas de várias outras espécies, alguns serpentes, outros animais silvestres, que eles estão ali compartilhando o ambiente com a gente. Então a gente tem a obrigação de proteger esses animais e acionar sempre os órgãos responsáveis. Então a gente tem que thinking de proteger vocês. E aí